Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje estamos aqui para dar uma olhada no The Day Before Talvez aí o mais novo e talvez o melhor jogo de sobrevivência já feito, não sei, mas está lindo, está parecendo ser muito divertido E é isso que a gente vai dar uma olhada aqui, ele parece que está uma combinação entre The Last of Us e The Division The Division você pode ver aí já na tela, está igualzinho, mas também você pode perceber ali embaixo no canto esquerdo Está vendo o HUD do jogo ali, onde mostra aquela gotinha, tem os negocinhos ali, que parece muito o HUD do The Last of Us E você vai ver mais para frente que o sistema de crafting, de você criar outros itens, é bem parecido com o The Last of Us Mas o foco deles está aparecendo aí, se você for olhar a estrela para você sozinho, vai ser em multiplayer, tá? Esse trela que está mostrando aí é um trailer de gameplay, né? E os dois caras que estão jogando, eles estão jogando como se eles estivessem conversando, como se eles fossem dois amigos Jogando no mundo de multiplayer, né? Então o jogo é um MMO de sobrevivência aí, pelo que a gente está vendo Então parece ser bem legal, você vai vasculhar as ruas aí da cidade em busca de íquens Pode ver que ele já botou um chapéuzão de cowboy ali, né? Pareceu o cowboy do apocalipse Não sei o que vai ajudar muito, porque não tem muito sol Mas está bom, só para ficar estiloso Mas está valendo Os gráficos estão bem bonitos, né, cara? O que me leva a questionar Eu não sei quem é essa empresa Essa empresa nunca ouvi falar, não sei nenhum jogo que ela tenha feito Então a gente sempre tem aquele questionamento Será que vai ser assim mesmo? Será que não é só aquele trailer falso para a gente, né, ficar hypado Uma galera comprar o jogo e depois, né, não ser bem assim? Não sei, a gente vai ter que esperar para ver Mas a princípio eu estou bem empolgado Eu não sou muito desse jogo de sobrevivência não, esse tipo de coisa Acho meio chato Mas esse parece ser um dos que vão atrair a minha atenção Porque parece ser divertido para jogar em galera Parece um mundo legal de ser explorado, né? Parece um mundo muito bem feito Mas de novo a gente vai ter que esperar a hora que o jogo sair Para a gente dar uma olhada, né? Você pode ver que muita coisa é interativa, né? O cara pegou ali, ó, o refrigerante e tal E pode ver que já, ó, viu que como aumentou o número de água dele ali, né? Deu aquela aumentada na barrinha Então o jogo é bem de sobrevivência E agora é legal, a gente vai ver um confronto aí Entraram três pessoas no mesmo lugar que ele, né? Pelo visto são três players também, né? O que eles querem representar aqui A gente vai ver um pouco do combate do jogo Que parece que está bem bom, né? A movimentação está boa A movimentação de stealth Olha aí, o cara errou todos os tiros Aí, nesse aí ele já acertou alguns Já derrubou um Olha o outro ali Derrubou o outro Uipa, jogou a granada Olha aí, a explosão está bonita Você viu todos os itens saindo, sendo jogados E o outro cara saiu correndo Então, vocês estão vendo, né, cara? Parece que está bem legal, ó Vamos ver ele lootear aí O maluco que ele conseguiu derrotar Tem as roupinhas ali, tem uma 12 Aí, show de bola, ele já cata tudo Bonitinho, fica lá o corpo do cara Só de cuequinha Só de cuequinha boxer E agora mais tiro aí Tá vendo? Ele saiu e foi tentar chamar o amigo dele O amigo dele não está respondendo E ele está tendo que dar um pinote aí Para conseguir sobreviver O que eu não entendi ainda, ó Tá vendo? Tem zumbis também, né? Ele está falando aí Se você fizer muito barulho Os zumbis vão vir E vão tentar pegar a sua vida Que eles são o pior inimigo Mas uma coisa que eu não entendi muito bem ainda É... Se você vai ter um ponto de rendezvous aí, sabe? Para você fugir E pegar os itens que você pegou E começar para outra vez Ou você vai ser tipo um WoW mesmo Um World of Warcraft E quando você deslogar Você vai estar com seus itens Quando você voltar Você vai estar com os mesmos itens E se você morrer, já era Não sei como é que vai ser É... Vai ser legal a gente dar uma observada E agora, ó Olha que da hora É legal ver também que os ambientes Tipo um prédio Vão ser acessíveis, né? Provavelmente não vão ser todos Mas... Legal ver isso Quando tem ambientes internos, né? Sempre legal Nesse tipo de jogo Ainda mais um jogo no Pós-Apocalipse aí, né? Porque... Né? Pô É prédio pra caramba hoje em dia, né? E você tem um jogo Que você não pode entrar num prédio Fica meio chato, né? Mas aí já está Eles pensaram nisso E está bem legal Aí cheio dos... Dos zumbis É... E você indo passando Pra você dar uma olhada Realmente É... Nos ambientes internos, né? Cara Vai ser legal pra você Se der... É... Pelo visto não vai ter loading, né? Vocês viram que ele subiu no... No elevador E o loading é o elevador, né? Então parece que vai ser um negócio Meio contínuo Talvez dê pra um ficar no prédio O outro ficar lá fora Vocês fazendo esse tipo de coisa E olha aí, ó O amigo dele sendo comido E é isso aí, cara É isso aí E por enquanto, como você pode ver Tá só pra sair na Steam Mas, né? Não sabemos Tomara que saia pros outros consoles Mas tá aí Você pode ir no site deles Pra dar uma olhada E ver se você... É... Mais informações Que eu acabei nos dando aqui, beleza? Mas é isso aí Deixa nos comentários O que você achou Desse novo jogo Se você tá empolgado Se você não tá Também não esquece de deixar aquele Jóia Maroto Pra ajudar a gente na divulgação Não esquece de seguir As nossas redes sociais E também não esquece De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo aqui Do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... E também não esquece de se inscrever no canal